Olá pessoal que acompanha o Portal da Ilha, estamos hoje aqui dia 24 de março, um dia histórico em Florianópolis, em Canas Vieiras, dentro do MSC Preciosa, primeira escala teste de navios de turismo aqui na nossa cidade. O primeiro passo é dar tudo certo nessa escala, a gente provar para a operadora, para a MSC, que somos capazes de receber duas, três, até quatro mil pessoas. Grande comemoração para Florianópolis, Florianópolis passa agora a fazer verdadeiramente parte da rota de cruzeiros. O MSC Preciosa é atualmente o maior navio na América Latina, inaugurado em 2013, capacidade total por 4.300 hóspedes e aproximadamente mais 1.500 tripulantes. Sobre o comando do nosso comandante José Pidalã, faz essencialmente roteiros no Brasil durante a temporada brasileira de novembro até abril, executando a rota do Nordeste. Essa temporada, saindo de Santos, Ilhéu, Salvador, em algumas escalas no litoral fluminense, no litoral paulista, Búzios, Ilha Grande, Ilha Bela e mini cruzeiros, alguns mini cruzeiros, frequentando aí Banário Camboriú, Porto Belo, Ilha Bela, Búzios, o litoral sudeste e sul. Como eu disse desde o ano passado, com grande apoio do presidente Litoral, o litoral fluminense de todos os presentes, muitos dos presentes aqui, autoridades, Marinha e Ataque, iniciamos as escalas em Balneário Camboriú, que nos deu a possibilidade e o vislumbre de perceber e olhar uma nova rota, a ida para o sul do Brasil. Temos outros navios que saem do Porto de Santos, com destino a Buenos Aires, Punta del Este e Montevidéu, que levam brasileiros para o sul, e outros navios que vêm de Buenos Aires, com turistas argentinos, chilenos, uruguaios, navios de 3.200 passageiros, com destino às águas brasileiras, ou seja, cidades como Ilha Bela, Rio de Janeiro, Palneário Camboriú, Búzios. Então, o fluxo de turistas, temos quatro navios na América do Sul, totalizando essa temporada, vamos embarcar 214 mil hóspedes. Adrian, qual a importância da MSC de uma escala como Florianópolis? Bom, obviamente que Florianópolis é um destino turístico importantíssimo, dos principais destinos turísticos do Brasil, Uma cidade maravilhosa, com amplas opções de passeio, praias, parte de gastronomia, atrativos turísticos, históricos, culturais, com muita diversão, lazer, entretenimento. E o hóspede brasileiro e internacional tem grande interesse e curiosidade de poder conhecer essa cidade, aqueles que não conheceram, ou aqueles que já conhecem, poderem vir através de um cruzeiro marítimo. Além disso, nós vemos aí uma grande possibilidade também de colocar Florianópolis no mapa dos cruzeiros, através da divulgação desse destino em todo o nosso material promocional. Nós estamos falando aí de mais de 3 milhões de catálogos espalhados por todo o mundo, sites de reserva, sites de divulgação, blogs. E acho que é uma parceria onde todos ganham, mas principalmente o viajante, o nosso hóspede, com o destino maravilhoso desse, podendo ser acessado através das nossas embarcações. Agora, obviamente, essa é uma escala teste, e o futuro agora, poder analisar como foi a satisfação desses clientes, quais são os pontos a serem melhorados, e avançar com o planejamento futuro.